José Luiz Guterres, eu tenho respeito à crítica que lançou-se ao local de Bálon, mas eu considero que a opinião de Sira-Nibemak contra a minha tem que ir ao fundamento. José Luiz Guterres, durante o mandato, eu tenho que ir ao lado de Bálon, para ir ao Bálon, para ir ao Bálon. Eu visito-me o Suku Sira-Nibemak isolado em Rio e em Raioa. O Orfanato Topo-Gunis, eu tenho que ir ao Bálon, para ir ao Bálon. E eu tenho que ir ao Bálon, para ir ao Bálon, para ir ao Bálon. A gente tem uma necessidade, não é? E tem preciso autoridades tradicionais, líderes tradicionais, até ali não ensinar, não é? Ia, lia, fã ruma, ia, lia, e da que mura, para ir ter ronacida. Não é? O ser ronacida sobre o processo, o orçamento, para o INE, não é? Não é? Sida, a cara que saída, para falar o processo de desenvolvimento. Não é? Em princípio, não é? Não é? Não respeita a opinião, tudo mesmo que é crítico, não é? Não é? Sida, neve, e é, hanessan crítica, neve, ita, refundamento, e, tako, ali, aban, ita, ajuda a resolver. Ida, nema, princípio, alineã, hao la, yaha, hao hanessan la, yaha, a posição, hidaké, tete, emat, caña, não é? Hala, hao, 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 haa, hao, 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 hao halaloz, né? Timida, agora, fun, e, neve, ihah, rai-ho, pusi, a mi bane, atto, servii, povo, e, cuci. Pouvo toma. Loh os partir, ida, ca rua, mas povo toma, e, cuci. que atuas que a ferramenta, incluindo o nosso jovem, se irá neverar crítico.